Carecou Maria Gasolina Maria Gasolina Pensou que são fantasmas E São Pioca é Ticholina De longe são bonitas e de perto é uma gás Quando bota o biquíni isso é falta de laço Já tudo caindo não tem nada no lugar Os peitos no umbigo e a fulcada ao velhar Maria Gasolina Maria Gasolina Pensou que são fantasmas E São Pioca é Ticholina Na chama o bebêzinho é também negoção Mas isso só ocorre quando eu toco meu carmão Se eu passo a pé elas nem olham na minha cara Se eu passo de bolsa pula e pega na minha vara Maria Gasolina Maria Gasolina Maria Gasolina Maria Gasolina Maria Gasolina Pensou que são fantasmas Pensou que são fantasmas E São Pioca é Ticholina Na 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 Legenda por Sônia Ruberti